e aí povo santo olha eu aqui novamente mais um vídeo o tema de hoje é ccb recolhe 12 milhões em cultos online meus queridos hoje nesse vídeo hoje nesse vídeo eu quero falar sobre as coletas online da congregação cristã vamos lá a ccb fechou os seus templos eu sei porque eu tenho uma cópia aqui é de uma circular emitida no dia 20 de março ccb fechou os seus tempos dia 20 de março então falta sete dias para fazer um mês que a ccb fechou os seus tempos físicos então em 27 dias a ccb arrecadou através de seus cultos online 12 milhões de reais esse povo gosta da ccb meu deus do céu isso é isso que está de acordo com os mandamentos bíblicos será que começou a respeito do dinheiro tem uma passagem bíblica lá que fala que ele passa uma instrução a igreja e parece que a ccb esqueceu dela né vamos lá aqui ó aqui ó aqui ó o messias disse assim dai de graça o que de graça recebeste que significa isso significa que nós temos que pregar o evangelho anunciar as boas novas é converter as pessoas sem ganhar nenhum centavo o messias não ganhou não cobrava e nunca cobrou pela salvação nem pelas boas novas que ele trouxe a palavra de deus e a ccb é muito dinheiro em vinte e sete dias em vinte e sete dias poxa ccb é uma mina de ouro em vocês gostam muito da comunicação cristão pelo jeito vai me dizer que isso aí isso aí aliás você tá me parecendo que é um uma indulgência será que é uma indulgência a igreja católica há muitos anos atrás ela fazia indulgência sabe que é indulgência ela vendia terreno no céu é plano de salvação por isso que a igreja católica caiu no descrédito e as pessoas começaram a se afastar dela não estou falando mal estou citando exemplos então será que a ccb está fazendo mesmo daí de graça o que de graça recebesse aí que é então seria lícito a ccb recolher esse dinheiro a mais a ccb tem que ficar em gastos luz e água igreja e não paga imposto ser humano tem isenção predial igreja ok aqui ó ao mestre disse ó ó a ordenança do messias ea chuva a machia mateus capítulo 10 versículo 8 ele ordena curar e os enfermos ressuscitar e os mortos purificar os reposos expulsar os demônios de graça recebeste e de graça raia e dá umas coisas a ordem é o que de graça você você recebeu a salvação o direito a salvação e o evangelho de graça de graça você tem que repassar ele não pode cobrar um centavo porque se você cobrar alguma coisa pelo evangelho tudo que é de deus se você fazer disso comércio você vai ser taxado de mercenário de ladrão e salteador 12 milhões eu fiquei surpreso com essa notícia em 27 dias 12 milhões meus queridos e esse povo gosta na ccb em poxa vida e um ccb que tal se vocês usarem esses 12 milhões e usar uma parte desses 12 milhões e comprar máscara a máscara é álcool em gel e doar para a instituições de caridade as ilus albergues pessoas que moram na rua pessoas que estão em situação de extrema pobreza e aí ccb 12 milhões em poxa vida eu nunca vi tanto dia na minha frente o máximo que eu vi ele foi sem reais porque só porque eu sou honesto eu não faço uso do suor do povo e aí vem aquela pergunta né é será que a igreja ccb virou um comércio para que esses homens que é tanto dinheiro o tempo está fechado água e luz é barato ccb não paga é um pago imposto predial é isento e aí então o lucro é quase 100% né vamos ver aí 12 milhões o tempo tá fechado então não tem consumo nem de água nem de luz nem sua taxa poxa ccb dá louco em e as pessoas não quer que eu denuncie ainda quer que eu fico quer quer que eu fico calado e andou a situação dessas 12 milhões aqui ó então a fé demais aqui o título a fé demais não cheira bem ok vamos lá ok meus queridos então é isso aí que eu ia falar em 27 dias de culto a ccb consigo levantar 12 12 aí eu me vi aquela pergunta né e se fosse e se a ccb fizesse um e aí uma arrecadação para ajudar as crianças e as pessoas na áfrica será que eles conseguiriam levantar esse esse tanto de dinheiro será que essas pessoas que doaram 12 milhões será que elas teriam coragem de doar esse valor excessivo para ajudar a áfrica a cada três minutos morre uma pessoa de fome na áfrica inclusive se você ver ela fez uma uma coleta aí com 12 milhões eu já denunciei nem vou ficar batendo a mesma peca sumir com dinheiro aí agora a gente fica sabendo que você puxa meu deus do céu o meu deus receber o meu dinheiro fez um pega ok se eu prefiro mil vezes usar o meu dinheiro para comprar uma cesta básica se eu souber de alguém nesse estado comprar cesta básica para quem aqui não tem o que comer é uma uma coberta para quem passa frio porque o mandamento é esse ó diz que no último dia é muito vai dizer assim para comer se a senhor em teu nome profetizamos então não falamos língua então não fizemos maravilha ele vai falar assim apartar-se de mim malditos para o fogo eterno porque eu tive fome e não me deixe de comer estive na prisão não fosse me ver estive nu não me vestisse era estrangeiro e não me hospedasse então então quer dizer que a ccb está lucrando com os cultos online tá bom meus queridos cada um faz do seu dinheiro que bem entender só que isso não agrada a ser de deus isso não é de deus ok isso aí não adianta-se no último dia você falar eu dei dinheiro para a obra de deus aí Deus vai falar a minha obra é o meu filho na cruz não sistema religioso não CNPJ vocês estão pelo jeito estão bem alienados nesse sistema religioso parece que só deus para quebrar as correntes né quebrar esse encanto aí vocês gostaram muito do pentecostalismo italiano a ccb existe ó a ccb aqui no brasil ela tem aproximadamente 110 a 120 anos né nos outros países lá a ccb quando fundaram a ccb aqui no brasil ela já existia lá nos estados unidos há 60 anos ok não só nos estados unidos mas na itália ok em vários países vizinhos aqui a ccb não é nem adianta entrar nessa questão de denúncia né ccb não é óbvio de eu ccb não é o que aparente não adianta tô perdendo meu tempo aqui eu vou adormir que eu ganho mais mais tá ok é um abraço continue contribuindo continue contribuindo tá bom o que é membros da CC continue vou usar aquela frase engraçada lá enquanto existe cavalo São Jorge não anda pé ok eu quero ver no último dia que vocês vão explicar para deus tá bom ah mas eu alimentei a obra de deus eu dei eu doei aí eu doei um dia de um apartamento tem uma mãe que do um terreno é um terreno para ccb de papel passado ccb tá fazendo igual as outras denominações ok os creios não adianta eu tenho que denunciar não posso me calar muita gente tá falando se você tá com ódio eu não estou com ódio eu tô com a justiça ok já passou dos limites alguém tem que fazer alguma coisa então só se você vê que é a então só se ser pelo menos apresentasse aí é algum documento né é de registro que ela recolhe no que não teria gasto para onde vai esse dinheiro ainda fica eu não teria como fazer uma denúncia igual esse do vídeo mas ó eles recolheram em 27 dias 12 milhões aí o destino desse dinheiro só deus sabe com certeza e é muito assim não tá dando gargalhada nessa hora não tá dando risada se você ver uma loteria uma mina de ouro ok eu nunca vi uma igreja e olha que muita gente tem que falar de falar assim ó se receber a ccb não cobra dízimo não cobra dízimo eu peço é mais bom que uma pessoa pagar 10 por cento do seu salário do que ficar do ano com milhões em coletas voluntárias para se receber fechou o tempo e o lucro dobrou no curso online e o messias falou daí de graça que de graça recebesse e esses anos que ele tá tudo é isso aí tá isso aí tá em contra a palavra de deus não é assim ok e o dinheiro vai pra onde tá ok vocês é que sábado meus queridos uma boa parte das pessoas já acordou ok é igual a história do e dos inários da ccb uma família você não sabe disso mas uma família e a ccb mentiu por muitos anos né falando que o inário era vendido a preço de custo aí descobriram que uma família que era dono da gráfica que imprimia o usinários tinha um certo lucro em cima deles é o direito não direito eles lucrar isso aí não tô condenando eles lucrar em cima da venda eu tô falando a minha crítica é contra a mentira você me mentiu falando que não tinha lucro e a família tinha lá que a família de irmãos também que eu não estou citando não pode depois vim reclamar aqui tá ok então é isso aí tá bom não é bonito falar os irmãos né tem trabalho de fazer os inários e eles tiram um pouquinho dinheiro para sustentar a família aí até aí podia falar nada agora ocultar esconder que tinha o lucro e o lucro era de 200 por cento em cima que eles gastavam de matéria-prima 2 reais para fazer eles vendiam por 15 a 20 esse dia eu falei no ccb eu perguntei para o irmão e falou assim ó dos mais simples é de 15 a 20 aí na igreja adventista tava sete reais aí é só para vocês ter uma ideia da malandragem que existe a gente por trás do sistema religioso tem gente se dando muito bem as custas da comoregação sã ccb deu certo é que a ccb deu certo para alguns e errado para outros eu fui mesmo deu tudo errado para mim agora para os líderes deu certo aqui porque eles estão vivendo muito bem tem dinheiro para rasgar para queimar aqui ficar milionários tudo porque por causa de um do pentecostalismo italiano falei demais já tô com sono abraço é mais salão